Vamos até 46, informação do Matheus Carvalho, Diego Renan, manda pra área, dividindo a cabeçada da Marrete! Olha o lançamento aí pelo setor direito, chegada da equipe do Vitória, Diogo, tentou, balançou pra linha de fundo, descolou o bom, cruzamento, a chance, olha o gol! GOOOOOOOL! Aí Marinho posicionado, fez a cobrança, tira no primeiro pau o Chaves, aí pode pintar o chute de canhota, a bola passa, perto do gol do Denis, quase, quase o Diogo Matheus! O Vitória, olha o passe na frente, Heiner, espera a bola de nada, o cruzamento era pra ele, chega, foi tocar o Elton e a defesa do Gabriel! O Argel, a primeira no time do Vitória, Marcelo, recebe na entrada da grande área, ainda Marcelo, bateu pro gol ali, fraquinho! O Diogo Matheus, defesa do São Paulo, vai lá! Aí vem o São Paulo, pela esquerda, chegou ali, preciso, pra fazer o corte, o Diogo Matheus, é escanteio! Só complementando, e começou a buscar mais as jogadas com Marinho, Marinho passou a acertar mais do que vinha... Marinho, marcado pelo Yuri, dobra a marcação pra cima dele, Zeca esperto, recupera, usa o calcanhar, usou errado, Diogo fica com a bola, sai do copete, Diogo achou o espaço, o cruzamento vem na área, subiu o David, subiu pra cortar ali o Vítor Ferraz! Volta do Vítor Ramo! Lance de perigo pro Vitória, Diogo Matheus partiu pra bola, ela foi por cima do gol, do goleiro Rafael! Premier Futebol Clube! Nesse tipo de marcação, é importante alguma jogada individual também. Vamos ver se acontece agora, porque o Pedro, quem tem a chance de fazer o primeiro, bateu no canto, pro gol! Pressão ali do Diogo Matheus, Ronaldo, chutou em cima do Diogo Matheus e ganhou o lateral. Metei a bola pro Michael, sobra do Clayson. Tentou o passo pro Reinaldo, corta Diogo Matheus, dividida do Cárdenas com o João Vítor, a melhor pro João Vítor, a sobra do Diogo Matheus. Sente ali a conto. Aranha mais pro lado direito do gol, o árbitro já autorizou. É pra bola Diogo Matheus por cobertura, Aranha acompanha lá, vai embora. Vai a 42 pontos, a ponte preta, volta. Grande jogada, fez o drible, levantamento na grande área, bola foi pra fora na área. Diogo Matheus, pé direito, a defesa de Danilo Fernandes. E o drible do Marinho, hein? O Valdívio aqui dá praça, a defesa de Danilo Fernandes. O chutão já faz a ligação rápida lá na frente pro Nico Lopes. Chega pra marcação Diogo Matheus, Nico Lopes insiste, cobertura de Uribe Farias. A descida de Serginho, lá há pouco teve um remato muito fenenoso. A baliza do Alex, Muralha, Diogo Matheus, bom centro, Diogo Matheus. Rápidos homens da vitória. Aqui a bola a subir uma habilidade, que também pode ajudar na segunda parte. Se bem, como dissemos, Fernandinho, que foi uma das surpresas no 11, está a ser dos melhores jogadores em campo. Mais um remato, mas eu falhar o alto. Um pouco mais no centro do campo, pedindo bola, olha lá onde ele está. Do lado do Vitória, a bola chegou pouco por enquanto até o Ramalho. Ele está querendo receber o passe agora. Vai chegando o Diogo Matheus, o lateral, entregou a bola com o David, já dentro da área. Vitória, agora sai bem, bom passe na direita. Diogo, vai pra cima, tentou o drible, passou, caprichou no cruzamento, desvio, saiu mais uma vez. Chegou bem o time do Vitória, com três jogadores na área. Aí vem o São Paulo, pela esquerda, chegou ali preciso para fazer o corte o Diogo Matheus. É escanteio. Só complementando, e começou a buscar mais as jogadas com o Marinho. O Marinho passou a acertar mais do que vinha. Vou procurar mais do�as base. É escanteio.